Boa tarde, bem-vindos a mais uma Zona Franca. Hoje o convidado é Edgar Silva, ele que é, provavelmente, nesta próxima hora, aquele que estará no centro das atenções, porque vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que revele aquilo que muitos ainda não sabem. Embora isto seja missão impossível, ou quase impossível, até porque o Edgar Silva tem já muita notoriedade pública, fruto de muitos anos de experiência nestas lides políticas. Edgar Silva vê de novo cabeça de lista pela CDU e vai andar pelos cartazes e decretar ordem para avançar numa terra de muitos recusos. Um bom avançado é assim, joga tendencialmente para a frente. Como importa saber mais, para além daquilo que já é público, e toda a gente sabe, e nunca é muito querer saber mais do lado humano, não tanto do político, vamos, nesta Zona Franca, focar-nos naquilo que há para além do homem político que aparece nos cartazes, que dá entrevistas e que tem intervenções parlamentares muito vistosas. hoje teremos um convidado para deixar também uma marca neste momento de perspectiva das regionais. Aliás, dissemos da outra vez, e voltamos a referir, que queremos fazer destas eleições um momento criativo e de humanização da classe política, que não sendo máquinas, aqueles que a compõem também são gente como nós, e por isso nestas conversas improváveis teremos momentos interativos que motivarão a produção de outros conteúdos. Por isso é que convidamos para hoje um professor atualmente suspenso que vai dar notas no final desta nossa conversa com o Edgar Silva. Trata-se de Joaquim Sousa, o ex-diretor da Escola do Corral das Freiras, é candidato pela Aliança nas regionais, mas tal facto não deverá afetar a isenção que se quer nos momentos de avaliação. Dito isto, Edgar Silva, muito obrigado pela disponibilidade para vir a esta Zona Franca. Estou a que agradeço. Não é uma Zona Franca igual à outra, esperemos que aqui tudo seja bem transparente e menos problemático. É uma Zona Franca que é realizada numa galeria de arte, marca de água, espaço de cultura que nos acolhe e acolhe muitos cidadãos aqui na Rua da Carreira, no Funchal. Por falar nisso, que papel tem a arte na vida do Edgar Silva? Eu procuro acompanhar aqueles que são os trabalhos dos criadores culturais, os criadores artísticos na região e não só, e considero que a arte é um lugar, é um lugar quase como se fosse um sismógrafo, como se nós tivéssemos aqui um lugar de interpretação, de análise daqueles que são não só os processos de construção de pensamento, de ideias, de projetos, e particularmente nas várias expressões artísticas, para uma compreensão da sociedade, para compreender a contemporaneidade, para interpretar os acontecimentos, a atenção àquela que é a atividade dos criadores culturais, é fundamental, porque esse é o lugar de identificação dos sinais dos tempos. E, portanto, é um lugar indispensável e fundamental para quem procura ter uma cidadania responsável. Muito bem. Arte que também é escrita e o Edgar já tem obra a esse nível, não só nos artigos mais soltos, mas também mais compilados em livros. Qual é o traço comum das suas incursões pela arte ao nível da escrita? Eu não me considero propriamente um escritor, no sentido do que deve ser um escritor que faz da escrita a sua forma de intervenção criativa e artística. No meu caso, o escrever é uma forma de intervir, é uma forma de luta, é uma forma de contribuir para a transformação social. A escrita, para mim, modestamente, procura ser uma forma de interpretação de acontecimentos e uma forma também de contribuir para a transformação da história. E, portanto, é nesse modesto contributo que eu me situo. Nunca pensou em produzir livros que depois, para além de emoldurar em boas estantes, sejam referência na sociedade? Eu tenho uma preocupação na área da investigação, na área da construção de textos, de projetos que possam vir a desempocar na publicação ou não de livros, uma linha de compromisso com o social. E essa linha, há muitos anos, é aquela que acaba por centralizar e polarizar muito da energia criativa. uma linha de compromisso com o social, uma linha de compromisso com os problemas sociais e, sobretudo, com aqueles que são da zona 4, aqueles que estão nas ultraperiferias sociais, aqueles que são os explorados, os mais pobres, aqueles que são as vítimas dos processos de desenvolvimento. Portanto, a escrita, o tentar intervir, não só politicamente, mas o escrever como uma forma de sobrevivência, o escrever como uma forma de resistir, o escrever como uma forma de agir para transformar nesta linha de quem está sempre desejando estar com os pés bem assentos no chão e comprometido com esses que são os sem vez, tantas vezes sem voz na sociedade. E é esse compromisso social a que eu estou vinculado e, portanto, quer... Há aqueles artigos, são artigos de opinião, são textos de intervenção política, que ocorrem, bom, isso lá. Agora, há aquela, propriamente, do ponto de vista da criação, ao nível do ensaio, da criação mais de reflexão sistematizada, o meu lugar é um lugar social e de compromisso social. Portanto, é para o corteiro esse registro. Arte que também faz lembrar outro momento, Arco, também num espaço aqui próximo, no Museu de Arte Sacra. Para quem não se lembra desse Arco de outros tempos, Edgar Silva, como é que nasceu esse projeto e que fim teve? O projeto Arco foi um dos projetos mais interessantes em que eu também tive a oportunidade de participar. Hoje, poucas pessoas ainda se lembrarão desse projeto, mas foi um projeto muito interessante, apaixonadamente criador, inovador naquela altura. Portanto, estamos a falar de 93, 94, entre 92 e 94. Portanto, eu tinha chegado, já concluído os estudos na Universidade, em Lisboa, no Seminário dos Olivados, onde estive a estudar e depois na formação, vim para a Madeira e, entre outras tarefas, entre outras responsabilidades, depois tinha um trabalho no movimento estudantil, católico e na ligação às questões da cultura e na ligação aos estudantes universitários. E, nessa altura, surgiu a ideia de criar um espaço de diálogo. O Arco era exatamente essa ideia de diálogo entre diferentes, de debate, de reflexão, de discussão sobre a atualidade, sobre a cidade, sobre a região, sobre a política, sobre a cultura e, na cidade, também não eram muitos os lugares com essas características. Nessa altura, tinha conhecimento que ali, onde é hoje o Museu de Arte Sacra, na parte que estava, nessa altura, completamente abandonada, tem agora um café ali, o café do museu, é que estava completamente fechado e tinha sido uma antiga biblioteca, a parte de cima, que é uma sala lindíssima, é que ele era, estava transformado num armazém, era um armazém cheio de pó e amontoado de livros e aquele era de Diocese e estava ali completamente inoperacional, desaproveitado. Então, fiz a proposta na altura, então fui diretamente ao Bispo de Antão e fiz a proposta, que tal nós podermos fazer daquele espaço um espaço diferente de diálogo, na altura falava entre o diálogo entre a fé e a cultura e disse, nós assumimos os encargos todos, não tem que se preocupar, nós arranjamos aquilo tudo, tivemos ordem para avançar e no início lhe causou algum soruru e teve salas cheias, como eu não estava habituado. Arrumamos aquilo tudo, ficou uma biblioteca, um espaço lindíssimo e começamos a ter uma agenda muito diversificada de debates, de iniciativas de reflexão, de grupos de trabalho e pronto, estava um processo muito interessante em andamento, era o pulsar da cidade, com os ciclos, concessões de estudo, foram processos interessantíssimos com muita gente que aceitou participar, convidados que vinham do exterior, pessoas de cá, chegou uma altura já estava em que mudar muito e na altura foi exatamente assim, o Governo Regional contactou a Igreja Católica, o Presidente do Governo Regional contactou o Bispo do Funchal e aquele espaço foi fechado, foi encerrado e portanto, imediatamente encerrado e foi assim, foi por orientação àquele espaço que estava no excedido, emprestado pelo Diocésio e foi imediatamente fechado, da mesma forma que a escola aberta. Era isso, foi fechado. Essa é uma marca que o acompanha, os projetos que nasceram com o seu entusiasmo e com a sua visão, essa arte que também passou pelo ensino tiveram quase que o mesmo fim salvo embora o ensino também tivesse dado aulas na Católica, tivesse sido formador no seminário mas a escola aberta fechou. A escola aberta foi, eu nunca na cabeça tinha passado, nunca tinha imaginado sequer a possibilidade, nem como hipótese absurda de criar, de se pensar uma escola. A escola só surgiu porque assim fomos obrigados. Nós estávamos a trabalhar com biodos de rua, com crianças de rua e havia os problemas com que nos confrontávamos na altura com essas crianças de rua que viviam na Mendecidade e as crianças a dada altura vítimas de situações de violência, de agressão, houve casos em que eram maltratadas, agredidas até pela PSP na altura, naqueles anos e a gente dizia mas quem foi? E eles não se colocavam o problema nós não sabemos ler, eles não sabiam identificar, não conseguiam ler nem escrever e isso era um dos dramas dos miúdos judos não tinham possibilidade de frequentar a escola oficial e não sabiam nem o próprio nome de escrever e nas brincadeiras que nós tínhamos os grupos que uniam era muito para brincar e através da brincadeira compreender a realidade e fazíamos os desenhos e era o desenho a forma das crianças poderem verbalizar vivências e a partir desses processos houve crianças que disseram que gostariam muito de saber ler e escrever e houve naquelas dinâmicas dos grupos a dada altura o interessante era termos uma escola tínhamos que aprender a ler e escrever o nome e poder dizer o que aconteceu isso criou-nos um problema mas como é que isso se faz? para a escola oficial institucional eles nem cabiam na escola eles, os seus pais os seus irmãos e então surgiu bem olha, vamos começar mesmo, nós tínhamos um grupo eu como na altura trabalhava trabalhava na Universidade da Madeira na altura era a formação de professores de primeiro ciclo passei em todas as salas eu coordenava lá era lá um dos colaboradores e eu passei nas salas e perguntei a toda a gente se aqui alguém quiser trabalhar nos processos de autorização um pouco à maneira de Paulo Freire na pedagogia à libertadora de Paulo Freire informalmente e por voluntariado diga-me alguma coisa e apareceram pessoas e apareceram pessoas que estavam vieram a ser professoras depois sim, eram professores porque eram todas as mulheres as que participaram no grupo também nessa altura eram dois homens só que havia na formação e que existiam na formação e começamos ao sábado então formamos ao sábado ali durante a manhã encontrávamos ou em esplanadas ou no jardim público para desenhar e começar a aprender letras e então como elas eram professoras diziam olha, estas nossas amigas são professoras e portanto vamos aqui como se fosse a escola começar a aprender e começaram assim no jardim só que aquilo era pouco ao sábado e então surgiu a ideia então vamos tentar criar uma escola uma escola onde vocês possam de facto aprender a ler e a escrever e em voluntariado criou-se um espaço um barracão primeiro começamos com um barracão onde esse espaço foi limpo para as crianças e num segundo ano surgiu a ideia vamos fazer mesmo um projeto vamos fazer um projeto onde as crianças vão dizer como é que querem a sua escola como é que esta escola há de ser então eles já disseram os professores não podem bater não temos que entrar numa hora fixa a gente vem quando pode na hora em que pode onde se possa também comer e foram dizendo e nós fomos escrevendo como é que eles gostariam que fosse a escola onde se possa brincar onde se possa jogar e fomos registrando tudo e a partir de tudo aquilo que as crianças disseram encontramos vamos sistematizar um projeto a partir dos apelos das demandas das crianças e surgiu o projeto Escola Aberta a pedagogia era a pedagogia de Paulo Freire tanto quanto possível era possível aplicar e pronto apresentamos um projeto formalizamos um projeto uma coisa bem estruturada e apresentámos à Secretaria de Educação na altura e a Secretaria destacou duas professoras duas professoras de primeiro ciclo para este projeto que já estavam daquele grupo duas professoras disponibilizaram-se e vieram trabalhar então começou assim a escola aberta isso foi no primeiro ano no segundo ano já alargámos a equipa porque já eram necessárias já foi necessário responder a outras valências a escola começou assim passamos a ter poucos um quantos alunos é que chegaram a ter na escola? ah, chegamos a ter cerca de 30 crianças que vinham normalmente nem todos a base ali o grupo mais ou menos em permanência eram 10, 12, 15 crianças assim depois alargávamos tivemos que conseguir refeições refeições para as crianças conseguimos que Santa Clara o Convento de Santa Clara foram cientes as refeições conseguimos lá em cima na calçada de Santa Clara um barracão da Cáridas começou a funcionar lá depois as crianças disseram ah, mas em Câmara de Lopes também tinha que haver uma escola porque há dias que a gente não vem para o Funchal depois teve-se de criar uma escola também um polo em Câmara de Lopes a Câmara de Lopes estudamos um barracão que estava lá abandonado de obras e recriamos aquilo que o que fez depois conseguiu-se um apartamento do Instituto de Habitação que se deu para a escola e aquilo ganhou e depois a equipa foi alargada depois já tínhamos outros professores a psicologia a professora de música e aquele projeto estava com uma dinâmica espetacular as crianças no bairro tinham já uma hora na altura não se falava de hortas urbanas começaram a arranjar os jardins a ter hortas a fazer o comer com o que era plantado lá nos terrenos foi um projeto fantástico onde as crianças depois aprenderam a ler e a escrever começaram a ganhar competências a ganhar autonomia a participar em encontros internacionais até que depois o projeto incomodou por razões várias porque houve uma denúncia de maus tratos às crianças houve uma denúncia que foi necessária formalizar porque as crianças estavam a ser agredidas barbaramente agredidas houve situações que foram identificadas de pessoas que abusavam sexualmente dessas crianças soubemos de crianças que estavam a ser usadas em sistema de leasing de ser levadas para o estrangeiro para redes mas na altura as redes de pedofilia mas não se falava disso ainda e de repente o processo estava a ser demasiado incómodo e houve uma orientação a escola tem que fechar imediatamente em 1995 a Secretaria de Educação fruto de um conjunto de outras pessoas decidir está encerrado a escola aberta estão cortados todos os apoios à escola aberta e encerraram a escola aberta e o Bispo Diocese de então fechou a sede do MAC reterou-nos a sede do MAC o MAC que era o movimento da postulada das crianças que era o movimento da igreja para as crianças mais pobres eu quando tinha estado em Lisboa curiosamente nunca mais apareceu esse movimento o MAC existirá mas não o MAC existia pronto quando eu estive a estudar lá em Lisboa no Seminário dos Olivais fui para o bairro da Coleira para o Prior Velho e nestes bairros de Lata no bairro do Relógio a aprendizagem com esses bairros sociais com essas dinâmicas de grupo fizeram-me essa fizeram-nos aproximar desse movimento que é o movimento internacional da igreja católica que trabalha com crianças nos meios mais excluídos nos meios mais pobres e a partir desses grupos uma vez que essa aprendizagem foi realizada lá quando vinha cá de feiras a gente encontrava aqueles miúdos a gente tem que fazer alguma e na altura havia muitos bairros aqui no centro do Funchal bairros de Lata havia os bairros da Rua Direita o bairro da Ribeira de João Gomes o bairro do bairro aqui um bairro de Lata dentro da Ribeira de Santo Antônio que era o bairro da escola e nestes bairros nós com esta dinâmica de trabalho tínhamos já vários grupos em cada uma destas localidades em cada um destes bairros e o movimento tinha uma dinâmica muito interessante era um movimento que mesmo a nível nacional era uma referência de vitalidade porque tínhamos bons voluntários gente disponível para este trabalho e era um trabalho com uma dinâmica muito interessante muito curiosa passado este tempo desse tempo da arte do ensino do trabalho com os ditos miúdos e miúdas das caixinhas ainda tem ainda se cruza com eles conseguiu levar alguns para a política que é feito deles ainda joga a bola com eles joga a futebol não eu vinha sempre vinha sempre jogar normalmente ao sábado mas não só e nadar e à sopa do Cardoso onde íamos comer e ir para o mercado havia sempre pronto tínhamos que andar ao ritmo deles para ganhar a confiança para entrar naquele universo já deles foram crescendo hoje alguns já até já são avós já tem desses medos alguns já já têm netos tem situações muito diversificadas uns são pescadores alguns também já há um desses nossos amigos já faleceu foi assassinado com uma facada outros são pais têm a sua atividade são pescadores ou construção civil tem outros ou seja não lhes perdeu o rastro não e sobretudo alguns desses são amigos da rua que são amigos para toda a vida são amigos são pessoas em relação ou com as quais se criaram laços de confiança de uma confiança indecidível e portanto eu lembro uma vez e desculpa toda a vida essa noite marcou onde foi os medos vinham a ser já era tarde da noite estávamos ali à frente de onde é o parlamento regional ali à frente da assembleia havia ali um estacionamento e de repente vêm os medos aos gritos a correr porque vinham para ser perseguidos pela polícia que os levava depois para a esquadra e vêm aos gritos a correr e começaram e viram-nos a gritar e nós até era o Nicolau que estava com o carro e a Luísa que são os nossos amigos que na altura tinham o Mini e fomos atrás para o carro aquela gente entrou viajando e aquele dia virou tudo no que diz respeito à confiança aquele foi um dia de viragem absoluta ficamos com um nível de confiança aconteça o que acontecer eles sabem que podem confiar tudo em nós e nós em tudo neles e eu sei até que alguns deles mais tarde foram aliciados para tentarmos incriminar tentaram comprar alguns e eu sei até um miúdo um deles que disse este é o nosso amigo não há dinheiro que compre o que é a nossa amizade e isso é muito interessante há uma fotografia que eu tenho que é de um amigo desse o Bruno que é uma fotografia que eu guardo com muito carinho e é fantástico é politicamente incorreto na altura estou eu ao lado dele que eu estará a fotografia e ele deve ter uns 6, 7 anos e está esse amigo o Bruno cigarro ao canto da boca estamos os dois assim a passar para a fotografia é uma fotografia fantástica pronto os membros da rua fumam fumavam e nós tínhamos que ter um sentido de não repressão de respeito pelos seus modos de organizar e hábitos de vida mas essa fotografia ficou uma fotografia fantástica para fechar o capítulo da arte arte que também no seu caso é futebol o Edgar para quem não sabe passou pelo Nacional e nos pelados desnivelados dos seminários de Almada e dos Olivares onde também joguei fazia de cada jogo uma final da Champions e é isto o futebol eu desde muito miúdo gostava de praticar desporto gostei muito sempre de praticar desporto joguei on-ball no acadêmico gostei de futebol gostava muito do futebol e aqui no Almarente Reis onde é hoje ali a chamada Zona Velha tem aquele relevado ondulado que ninguém sabe paraquê mas agora já não ondulado agora já está a chão ali era um antigo campo de futebol era o campo de um Carlos primeiro era o campo Almarente Reis e havia no verão acabavam as aulas e havia sempre ali o torneio o torneio infantil e era um campo de onze era o campo grande terra e formavam-se equipas ali um pouco ad hoc normalmente eram haviam uns treinadores ad hoc que se formavam arranjavam equipas e eu entrei numa equipa no académico e depois no Sporting de América que era um miúdo e naqueles torneios ganhava-se um gosto muito grande pelo futebol e havia claques que se organizavam que tinha uma vida enormíssima e comecei ali naquelas brincadeiras no Cantabran de Reis por ir ver e depois queria jogar e pronto gostei e depois acabei me desesmar muito pelo gosto pelo futebol portanto é um gosto pela brincadeira como qualquer criança e depois pela vida fora ainda hoje gosto muito de futebol mas dever não é? dever gosto muito gosto do desporto em geral acho que não há uma modalidade desportiva que eu não procuro acompanhar com atenção portanto tenho muita atenção ao fenómeno desportivo não só como fenómeno mas o gosto pela prática é desportivo mas pronto já faz parte da minha outra encarnação muito bem mas era sempre vivido com muita entrega era muita entrega era sempre champions havia até quem gostasse de jogar sempre na equipa do Edgar o Edgar Silva nasceu a 25 de setembro de 62 ou seja se for eleito este ano festeja na quarta-feira seguinte à eleição é licenciado em teologia pela universidade católica um curso tirado nos lucros anos 80 para além das músicas que engraçado muita gente ainda gosta de ouvir o que é que não lhe sai da cabeça desse tempo? há um tempo profundamente marcado como é para qualquer estudante o tempo de passagem pela universidade pela escola seja no secundário portanto isso marca-nos muito há um conjunto de pessoas de referências de projetos não de universidade católica o projeto que se lançou na universidade católica em Lisboa que foi um um projeto também de diálogo de debates de reflexão sobre as questões da atualidade sobre a filosofia a teologia esse projeto foi um projeto profundamente marcante na universidade com os estudantes juntava os estudantes de filosofia os do curso de filosofia e dos cursos de teologia fundamentalmente e os ciclos de cinema os vários ciclos de debate que foram realizados o grupo de teatro que se formou e os cursos de teatro essa foi uma espécie agora há pessoas que para além desses processos há pessoas que nos marcam muito há uma pessoa que eu guardo como grande referência que não tem a ver com a vida estudantil tem a ver com esse tempo quando estava naquela altura em Lisboa a estudar e na católica há um debate muito forte que é um debate sobre a teologia da libertação há um debate muito atual do diálogo entre o cristianismo e o marxismo e todo o processo das teologias da libertação o Leonardo Boff veio a Lisboa foi proibido de ir à Universidade Católica fomos em multidão para a aula magna ouvir Leonardo Boff na altura um livro proibido era a Igreja Carisma e Poder e tão importante quanto ele vem a Portugal Dom Hélder Câmara o Dom Hélder Câmara que era conhecido como o Bispo Vermelho perseguido pela Deitora Militar no Brasil o Bispo da Libertação e quando o Dom Hélder Câmara vem a Lisboa ele esteve praticamente uma semana em Portugal nós íamos atrás dele nós um grupo dos estudantes íamos para onde ele fosse falar nós íamos acompanhá-lo era um aquaque do Dom Hélder e era uma figura fascinante e ele está a tomar café lá no Seminário dos Olivais estamos a tomar café e ele recusou nós íamos Dom Hélder toma um café e ele disse não eu gosto imenso de café gosto muito de café mas eu não tomo café porque o povo a que eu pertenço produz o café mas não tem acesso a este café que se toma na Europa então ele em solidariedade de forma despossolida foi ele que deu todos os seus bens aos mais pobres é um homem de um despojamento de uma solidariedade radical com os mais pobres um compromisso um compromisso extremamente basta dizer o secretário de Dom Hélder Câmara quando é Dom Hélder Câmara era um homem muito conservador era um homem que tinha uma formação institucional era um homem que vinha até do regime só que quando se começa a perceber das desigualdades sociais quando se começa a perceber do que o compromisso na defesa dos pobres a fatura ninguém sai impune de um compromisso com os mais pobres e quando começa a perceber das perseguições que os católicos começam a sentir pelo facto de estarem comprometidos com a luta pela justiça social no Brasil o secretário pessoal do Bispo que era o assistente da Juque no Brasil na Diocese no Recife Olinda Recife foi barbaramente assassinado foi torturado e foi ele fez tirar o lhe a pele o Duelder esses acontecimentos mudaram mudaram a vida mudaram o jeito de ser mudaram a identidade e então para dizer cheguei depois de entusiasmo o Duelder foi uma figura marcante marcante há pessoas assim na altura ele veio a Portugal e há um artigo publicado no Diário de Notícias na altura nesse ano tinha passado o Cometa Halley e há um artigo muito interessante no Diário de Notícias de Lisboa que é Duelder e o Cometa Halley o Cometa Halley só passa de 90 em 90 anos e portanto em vida só uma vez alguém consegue ver passar o Cometa Halley e então o Duelder é isso é daquelas figuras daquelas pessoas daqueles acontecimentos que em vida a gente só uma vez tem o privilegio de captar Edgar quais são outros grandes momentos da vida de um homem que chegou a ser preso pela polícia numa ocasião que até os atacadores lhe retiraram dos chapatres ou das chapateiras neste caso é que o preso filho de tido sim portanto é uma situação que aconteceu eu estava no seminário como professor era professor e na organização das várias iniciativas que tinha nas várias tarefas como já falei tinha o movimento o trabalho com as crianças de rua com os grupos e a reunião com os grupos com as crianças de rua nomeadamente noutros grupos eram noutros dias mas as crianças de rua do centro do Funchal eram quase sempre ao sábado e num desses dias eu estava no seminário tomei o pequeno almoço acabei lá as minhas tarefas que tinha e vim logo aqui para a zona da Marina onde eu ficava ali um pouco à espera com os desenhos com os papéis cores e lápis onde nos sentavam os minutos chegaram e eles pediram um gelado e naquela altura eles não permitiam que aquelas crianças de rua pudessem ficar na esplanada e quando chegam lá o dono diz estas crianças já para a rua já desculpe não eu disse eles estão aqui nós pagamos estão aqui estão até como muito convidados nós vamos sair daqui isto é um carro público e chamou a polícia chega a polícia quando a polícia vem já de cá se tente e vem para bater nos moedos para ganhar eles fogem e eu segurei o braço do polícia não façam isso que ele ia agredir e os polícias ficaram-se abrindo e disseram o senhor está detido e meteram-me no carro pronto aquela situação de quem é detido eu obviamente não podia resistir fui detido fui levado para na altura era ali na rua João de Deus onde é agora a Secretaria Regional da Saúde naquele dia bem perto da sede do PC agora é e o que que aconteceu vou estular eles não me conseguiram identificar na altura já era padre mas eu quando ia ia de sapatilhas e com o ar assim mais mal trapico não ia não ia para uma festa ia para a rua ia para a sopa do Cardoso com eles pronto e quando me detêm levam-me e portanto trataram como alguém que tinha cometido o desaforo de dizer que não podiam bater nas crianças houve uma situação difícil dentro da da esquadra ali no Bom Jesus aquele atemorizar houve ali umas situações eu gritei que não me podiam bater não admitia que me batessem não admitia e houve ali uma situação tensa vem a polícia o senhor está detido vai aguardar ia ser levado para os viveiros para aguardar julgamento era um sábado aguardar julgamento para segunda-feira para ser presente ao juiz estou lá vou ficando durante a manhã entretanto os miúdos que presenciaram aquilo foram chamar a outra pequenada toda e os outros grupos que estavam a reunir até a irmã do Nicolau a Alice era também que agora é enfermeira era animadora também dos grupos e aqueles miúdos decidiram com panelas com tachos fizeram uma manutenção à frente da esquadra liberdade fizeram uma manutenção e depois pronto eu fiz gestos e não conseguia ficava num banco a esperar eles estavam lá fora a polícia afastou-os depois eles foram embora e eu fiquei aguardado para ir para julgamento isto ali depois de atar duas de atar já tinha tirado a história dos atacadores já tinha porque uma das situações antes de ir para a prisão terem-se os atacadores das sapatilhas não vai o preso tentar alguma loucura onde já estava à espera só do carro para ir para os viveiros o que é que acontece há mudança de turno e na mudança de turno o subchefe que entra é o subchefe Caldeira ora quem era o subchefe Caldeira o subchefe Caldeira era pai do Ricardo que era aluno do seminário o Ricardo daqui do Porta Cruz hoje é um rapazão o ator é um miúdo e chega ali e diz o padre de garo o que é que aconteceu ele conhecia-me do seminário onde eu era responsável pela formação no seminário e vi-me ali no banco pronto para ir para a cadeira mas o que é que se faz ah, deteve, tiveram-me expliquei lá fui explicar mas pronto quando disseram que eu era o padre que era um padre que estava ali preso e o que tinha acontecido olha foi um desejo já não fui para o apóstolo assumido prisional disseram-me para ir até casa e para me apresentar então na segunda-feira em julgamento e pronto na segunda-feira apresentei a tribunal para ser julgado há um aspecto curioso o bispo de então a primeira coisa que me liga logo de manhã cedo na segunda-feira é dizer antes de ir para o tribunal passo aqui no passo episcopal que precisava só de lhe dar uma indicação eu passei antes de ir para o tribunal era para quê? eu sei que a polícia se traz cedido talvez não fosse bom fazer referência àquelas situações menos cordiais ah esteja com certeza eu eu assumo esse compromisso e portanto não vou referir isso em tribunal e depois lá foi o julgamento foi o julgamento foi de manhã mas aquilo juntou-se muita gente depois eu fiquei de repente aquilo ganhou alguma dimensão foi enunciado começou a ser enunciado decidiram mudar o julgamento para a tarde porque a sala já não cabia toda a gente e aquilo foi uma atrapalhação houve o julgamento e depois houve o julgamento e depois acabei por ser absolvido pelo tribunal porque não tinha cometido nenhum crime e depois até fiquei amigo dos polícias os polícias estavam muito envergonhados depois sempre uma vez ou outra ainda encontro cumprimentados temos um tratamento cordial pronto tudo bem tem a ver com as contradições da vida as contradições da história quando quando nós estamos do lado daqueles que são os mais despossuídos aqueles que são os mais descalços se estamos mesmo desse lado pois isso tem consequências não é? tem implicações e pronto mas felizmente tudo se resolveu bem e acabou por ser acabou por ser um processo com aspectos quais anedóticos embora na altura tenha suscitado alguma inquietação naturalmente qual é o slogan da sua vida? se tivesse que o pôr num cartaz já nestas eleições qual seria o grande slogan da vida de Edgar Silla? eu acho que o objetivo da justiça social a paixão pela justiça social é algo que fui aprendendo fui aprendendo e aliás eu fui padre tornei-me padre fui ordenado padre devido a essa paixão pela justiça pelo compromisso com a justiça social e isso acabou por marcar a minha vida a minha vida e tantas outras pessoas essa memória da luta pela justiça social de que tal como no passado foi possível acabar com a escravidão e era legal era normal haver escravos e haver comércio de escravos como se acabou com a escravatura portanto esta ideia de que a pobreza esta esta injustiça estruturalmente instalada na sociedade que isto não é uma fatalidade e que nós temos condições e meios para ter uma sociedade onde estas hoje a evolução técnico-científica é tal os meios ao dispor da humanidade são tão tão avançados que em nome do egoísmo em nome de de uma minoria de um egoísmo atroz nada se justifica que esta injustiça esteja estruturalmente tão enraizada então esta esta vontade de contribuir para que se crie uma cultura dos direitos em primeiro lugar dos direitos da criança dos direitos da mulher dos direitos dos que ainda não têm direitos esse compromisso para que possa ir crescendo cada vez mais na sociedade essa cultura dos direitos e em segundo lugar e não que tenha uma ligação direta em segundo lugar esta ideia de que é possível avançar para uma afirmação digna de cada homem e de cada mulher com objetivos de vida melhor para a que todos deveriam ter direito e portanto esse é o objetivo se há um compromisso é esse é esse que a mão esquerda sempre vai puxando que a mão esquerda sempre vai exigindo em mim compromisso inquebrantável com a justiça social essa marca que a mão esquerda nunca deixe que a mão direita apague este estímpto este compromisso este desassossego porque muitas vezes existem apelos à acomodação alguma resignação e essa é a mão direita que nos quer o lado direito do cego depois há este lado iconoclasta de que a necessidade e é possível o novo o diferente a transformação então essa marca foi essa tensão de mãos direita e esquerda que o levou do sacerdócio para a política não tem a ver com o compromisso com a justiça sim a vida política depois quando nós temos nós quem está comprometido com a causa dos mais pobres com a causa dos que são explorados na sociedade rapidamente logo logo perceberá que remendos não resultam que caridade para manter os pobres na pobreza não resulta a gente sempre contava a história da senhora que muito pobrezinha e era muito caridosa e que há 60 anos tinha o seu pobrezinho e ele continuou sempre pobre e ela sempre ia esmolando sempre ia dando esmola para que ele mantivesse na pobreza e ela gratificada por ajudar o mais pobre quando a gente se apercebe que para além desta dimensão caritativa assistencial que perpetua e prolonga a pobreza quando passamos a ter uma compreensão de objetivos de justiça ou seja que é necessário quebrar as causas aqueles que são os fatores geradores desta situação então a vida complica-se é muito complicado depois e a política faz sentido não como a expressão classe política ou carreira política não nisso mas enquanto porque depois existem vários projetos mas eu vejo dessa maneira desta maneira como um compromisso para que se possa intervir naqueles que são os fatores estruturais naqueles que são os nexos que estruturam a sociedade e onde onde ou se age ou se não se age aí prolongar-se há a injustiça em nome de uma certa solidariedade e aí é hipocrisia ainda dormiu pouco sobretudo horas ímpar durmo necessário durmo necessário não tão pouco como Marcelo Rebelo de Sousa seu opositor durmo necessário em 2016 como é que lida com o insulto e aqui recordo que não raras vezes independentemente dos momentos e aqui já foram traçados alguns lhe foram lançados alguns mimos menos simpáticos bem esta esta experiência para mim foi talvez das situações mais violentas foi perante a agressão verbal perante situações de agressão gratuita para tentar contra o teu nome a tua honra sobre contra a tua identidade não reagir da mesma moeda e manter procurar manter lucidez a algum sangue frio dizer não a buçalidade não teriam farado e isso obrigou muitas vezes a um esforço hercúleo de resistência foi das situações mais difíceis onde mais fui obrigado a saber a aprender a resistir à provocação às provocações à provocação gratuita ao insulto e isso aconteceu eu lembro-me tantas e tantas situações onde o objetivo era exatamente talvez da parte de quem sabendo que não era verdade sabendo que o objetivo era era amarfanhar a identidade e tentar algum momento de reflexão de reação isso não é fácil e portanto mas pronto são percursos que têm que fazer parte da nossa aprendizagem de vida Na sua vida quais são as grandes referências ou seja aquelas e aqueles já aqui citou Dom Hélder Câmara que o guiam na vida e na política Existem várias pessoas a nossa vida é feita de pessoas que nos marcam que nos marcam e algumas profundamente todos ninguém dificilmente passamos pelo outro por aquele que é nosso companheiro de viagem indiferentemente e portanto há sempre interações dos processos de aprendizagem agora há aqueles casos tais cometas Allen eu nunca o conheci pessoalmente mas tinha um fascínio pela sua história de vida que foi o padre Camilo Torres que foi um padre guerrilheiro que deixou o sacerdócio para assumir as consequências da luta libertadora e fui morto em combate há uma figura maior para mim que é o Inácio Ilacúria Inácio Ilacúria era reitor da Universidade de El Salvador jesuíta e ele e outros nove professores à noite vieram metralhar e mataram todos os professores todos os padres jesuítas que estavam na sua residência porque porque ensinavam porque eram pedagogos e ensinavam coisas perigosas ensinavam ensinavam a pensar e falavam de utopias do mundo do outro falavam de justiça social e foram foram mártires então Inácio Ilacúria e outros podia falar essa é uma figura maior tudo o que foram livres dele aliás até tinha um projeto de trabalho só sobre o Inácio Ilacúria e tenho estado por acaso agora por outras razões tenho estado a ler outros companheiros de processos em contexto nomeadamente na América do Sul ali nos anos 60 que é o que eu chamo os católicos da revolução que foram homens e mulheres que em nome da fé porque cristãos e não apesar de cristãos empreenderam compromissos radicalmente consequentes com os despossuídos e essas pessoas essas histórias de vida ainda hoje continuam-me a interessar ainda agora estive a ler a recolher muita informação sobre um projeto que eu não conhecia na Argentina exatamente portanto esses os católicos da revolução no mundo e particularmente em Portugal que é uma história que não é conhecida não é falada essas histórias de vida têm me interessado muito e têm me levado a processos de conhecimento de pesquisa porque têm uma eloquência muito grande do ponto de vista pessoal com esse ritmo alucinante sempre procura saber mais tem tempo para hobbies ou não lhe sobra muito tempo? Hobbies vou ver o meu filho eu tenho um filho que joga o hockey joga o hockey patins então por exemplo hoje ele está a treinar não posso ir ver nem sempre muito raro mas às vezes vou ver jogar e o meu hobby é muitas vezes isso quando é possível vê-lo jogar hockey é uma das coisas que faço e depois assim que faço para além do ritmo de trabalho e depois fundamentalmente é a necessidade de ler de trabalhar de construir elementos de de reflexão de sistematização de coisas para mim e para outros já que fala dos outros como é que surge o PCP na sua vida? o PCP eu nunca tive ao longo da minha vida ligação com o Partido Comunista a não ser já já no no final da universidade em Lisboa portanto eu tive sete anos a estudar em Lisboa no senhor Valmada e depois no senhor dos Olivais e nunca tinha tido ligação o meu pai era militante do Partido Socialista e aí sim o meu pai era soarista todo quase soarista militante fanático era do Nacional e do Partido Socialista eram as duas e mas com o Partido Comunista nunca e aqui na Madeira também nunca tive ligações não tinha nenhumas referências sabia de uma ou outra pessoa que a gente aqui na Madeira sabia o Dr. Rui no Punto Sena era a referência que a gente ouvia mas nunca tinha contactado aconteceu uma situação a única vez mas quando estava no tribunal naquele julgamento quando estou lá e apresentando em tribunal não tinha a Diocese não providenciou também o advogado como é habitual mas olha vou vou para julgamento e quando estou lá no tribunal tem que ser defendido o Dr. Rui no Punto Sena chegou lá e chamou olha desculpa o padre Edgar era assim o padre Edgar é assim que me tratava desculpa tem advogado tem advogado de defesa aqui estão processos com a polícia isto é alguma não tem ninguém disse não mas acha que é necessário isto vai correr tudo bem não não pense nisso olha se não se importa se aceitar olha eu posso ser o seu advogado não tem problemas agora veja lá sabe eu sou do Partido Comunista oh Dr. Rui no Punto Sena mas de mal de me ser de uma universidade inexedível claro é uma honra muito grande poder ter um advogado e poder ser defendido por si e o Dr. Rui então vamos ali para uma sala e fui o meu advogado fui apresentado e então a ligação mas na altura não era como militante do Partido Comunista a primeira vez que vi o Dr. Rui no Punto Sena fui aí nunca tínhamos e portanto fui o meu advogado e consegui instentar-me em tribunal mas nunca para além disso depois quando aqui na Madeira no âmbito daqueles processos de intervenuar com aqueles projetos de intervenção começaram a convidar-me se eu aceitava conversar um pouco uma vez um senhor que eu nunca conhecia nunca tinha ouvido falar Blanco e Teixeira neste dia inconsciência minha era um antigo resistente daqueles resistentes lutadores antifascistas mas eu no princípio depois informei-me pronto e era uma pessoa uma pessoa grandiosa tinha sido engenheiro fui preso pronto e nessa altura quando intervindo naquele tipo dos projetos aceita uma conversa uma pessoa do Partido Comunista por um grupo aceitava conversar sobre a realidade social então aí vindo cá à Madeira o engenheiro Blanco e Teixeira convidou-me para conversar e fomos ali um café tinha que ser uma coisa muito discreta para mim tinha um ar demasiado parecia antigo recheio mas eu compreendo porque eram necessários muitos cuidados na altura eles tinham essa sensibilidade que eu não tinha e parecia tudo muito conspirativo e fomos ali a reunir havia ali um café ali na Rua das Pretas e pronto aí começaram as primeiras conversas e deram-me livros também para ler para conversar e depois fui-me informando conhecia outra coisa que não o Partido Comunista conhecia o pensamento marxista não o marxismo o materialismo dialético na linha económica não era nisso mas enquanto humanismo enquanto grelha de interpretação da história e sobretudo aí no diálogo que havia com a teologia e com as teologias da libertação eu primeiro tenho acesso a correntes de pensamento e participo em processos de diálogo entre o cristianismo e o marxismo e só depois conheço pessoas do Partido Comunista depois a dada altura a situação foi se tornando mais radicalizada os conflitos foram se intensificando em função da intervenção social e dos projetos sociais e a dada altura surgiu uma proposta em 96 era o Armindo Miranda na altura que estava cá que era dirigente do Partido Comunista depois do Pato Tavares ter sido candidato em 92 como independente então surgiu essa hipótese de haver uma candidatura também nas listas da CDU em 96 e assim foi como independente na altura como independente mas curiosamente a primeira aproximação como partido não tinha ligações a minha aproximação faz por esta linha do pensamento no diálogo entre o cristianismo e o marxismo aqui na Madeira e depois a escola aberta fechou o arco fechou o bispo disse não vai para a Suíça vai estudar vai há um tempo para estudar para sair e entrando surgiu o convite para ir como assistente nacional do movimento católico de estudantes quando vou para Lisboa depois estou na Corraleira fui lá para uma barraca na Corraleira lá no bairro da Corraleira que era uma realidade muito diferente era o grande hipermercado de tráfico de droga porque tinham lá umas irmãs as irmãzinhas de Jesus que tinham uma barraca e convidaram-me para ir lá para como me conheciam dos jogos do mato das brincadeiras do mato para iniciar lá um trabalho e com isso elas entretanto têm que sair porque só tinha duas elas já estavam muito velhas iam sair abandonar iam para o interior velho e falaram olha Edgar vamos lhe fazer uma proposta atrevida não aceitaria passa aqui tanto tempo com a gente não aceitava viver cá e eu disse essa é uma essa é uma proposta fantástica e é um desafio enorme e fui para lá viver quando vou para lá viver aquela junta de freguesia ali era o Alto São João aquele lá atrás do cemitério era uma junta de freguesia da CDU pois não sei como souberam que estava lá tinha ido para lá um indivíduo que era padre que estava a ver nas barracas e alguém lá do partido com isto lá me procurou então veio para aqui como é isto então aí criaram-se pontos sobre as questões sociais pronto e aí comecei a ter em Lisboa começaram-me a procurar e aí pronto aí já quando eu estava na Corraleira começaram a existir outro nível começou a haver outro nível de ligação estamos a chegar ao fim desta nossa conversa que já vai longa estamos a falar de coisas que eu pensava a falar é esse o objetivo desta Zona Franca é revelar um lado pouco conhecido mas já que estamos a falar do PC Partido Comunista sempre foi um partido com quadros ligados à cultura nós estamos não é por acaso num espaço de cultura também a fazer esta Zona Franca conta-nos lá Edgar Silva que artistas tem o PCP na Madeira artistas na Madeira propriamente dirigentes militantes nós temos pessoas que têm de facto na história do Partido Comunista aqui na Madeira um conjunto de pessoas que em primeiro lugar o mestre Anjos Teixeira nós temos demos criamos uma galeria Anjos Teixeira em homenagem ao grande mestre que foi professor de boa parte dos artistas plásticos aqui na Madeira o mestre Anjos Teixeira que foi militante do Partido Comunista foi um homem progressista um homem avançado para o seu tempo quase portanto era um homem que em muitas coisas havia lá letra muito na dianteira e era de um espírito progressista era um homem de cultura mas depois para além desses que já faleceram hoje há pessoas falei do doutor Rui no Pomoceno o doutor Rui no Pomoceno para além de ter sido advogado é fundamentalmente um homem de cultura não só da área da história nas questões da história da Madeira em tudo quanto tem a ver depois com o gosto pela arte e pela cultura o doutor João Lizardo que as pessoas normalmente conhecem pela sua intervenção na área do direito do trabalho é das pessoas que sobre o património sobre o património na região autónoma da Madeira é das pessoas que têm toda uma erudição e vulgar é um homem completamente envolvido em processos de pesquisa aliás depois até acabou por fazer o doutoramento nas áreas da arqueologia da história da arqueologia portanto tem já muito trabalho sobre esses aspectos da ciência da investigação e também com ligações muito diretas também à área da arte e depois neste momento nós temos um conjunto de pessoas que ligadas à Universidade da Madeira agora já passando para os mais jovens que foram ou são alunos em balas de artes em arte e design e tanto pessoas que têm esta ligação e este gosto nós temos o espaço Anjos de Teixeira a Galeria Anjos de Teixeira e que têm vou falar por exemplo da Juliana Juliana Pereira que é uma das pessoas que estudou aqui na Universidade da Madeira e que na arte neste campo é das pessoas que estão a dar um contributo importante na diremização do nosso espaço Anjos de Teixeira portanto estas áreas não é possível ter um projeto político de esquerda sem uma vertente cultural como vetor estruturante do modelo de sociedade e da construção de uma sociedade emancipada o acesso aos bens culturais o acesso e a fruição dos bens culturais essa democratização da cultura e do acesso aos bens culturais constituem vertentes estruturantes de um projeto político sequer progressista inovidavelmente temos que falar da sua maior experiência em termos políticos que foi a candidatura às presidenciais há quem diga que há um Edgar Silva antes e depois de 2016 independentemente daquilo que é a sua visão sobre este momento o certo é que para a história fica a candidatura de um madeirense numas presidenciais e um resultado que não sendo aquele que garante a eleição é aquele que ficará para a história como é que analisa essa participação e qual foi o efeito que teve na sua vida política e pessoal foi um tempo de aprendizagem muito interessante e importante também o resultado obtido há vários lugares há vários ângulos de abordagem sobre os resultados e particularmente aqui na Madeira isso foi um dos dados muito gratificantes na Madeira e no Porto Santo a candidatura à presidência da República ter conseguido cerca de 23 mil votos na Madeira foi um resultado e se transpôs-se para as regionais dava um grande grupo parlamentar a revolução estaria a margem nós basta dizer que a CDU consegue eleger um grupo parlamentar tem na Madeira dos deputados estive à beira de eleger o terceiro deputado há quatro anos mas são sete mil e poucos votos não chega a oito mil votos e portanto ter passado na eleição para a presidência da República essa candidatura ter passado para a casa dos 23 mil votos portanto as eleições aqui na Madeira e no Porto Santo ficou o professor Marcelo Rebelo de Sousa na sua candidatura e em segundo lugar a nossa candidatura e foi um resultado muito interessante aqui há outros lugares há outros dados interessantes outros mais surpreendentes sim mas a aprendizagem foi aquilo foi um processo intensíssimo de trabalho muito exigente foi numa altura a candidatura foi lançada já muito tarde esse foi o maior problema foi lançada já em outubro e foi lançada muito tarde para o terreno foi esse problema e se obrigou numa altura onde todas as atenções estavam viradas para uma nova para a crise política o PSD e o CDS coligados formaram formaram o governo apresentaram a proposta do governo que cai na Assembleia da República o processo negocial para uma nova solução política todo aquele processo o que é que fez naquela altura para a candidatura ir para o terreno e se obrigou a fazer três voltas a Portugal e correar o país de lés a lés era aquilo era uma coisa é um ritmo completamente vertiginoso porque era necessário ir para o terreno e ganhar a base de apoio que não estava porque eu era um outsider não é? no continente vinha da Madeira mesmo no quadro e isso teve pese nos resultados nacionais naturalmente que sim e vindo da Madeira não era só ver da Madeira no quadro o facto de ser uma pessoa que tem um trajeto vindo dos meios católicos também gerava alguma inquietação alguma suspeição se não suspeita mesmo e então vindo-se saiu um trabalho no terreno é que nós havia um dispositivo de apoio saíamos muito cedo de um determinado lugar e era tudo era na estrada a alta velocidade para ir para para era o dia o dia tinha 24 horas mas tinha que ter 25 era bom e então até um dia tivemos problemas a comitiva tivemos problemas até com a polícia por excesso de velocidade na autostrada nas autostradas à dada altura eu já tinha já tinha adormecido porque aquilo era um ritmo completamente longo de cansaço dei-me conta já vínhamos já talvez já pelas duas da madrugada as chirentes e outra vez a polícia mas pronto mas esse momento mexeu consigo ou seja quem diz que há um Edgar antes e depois das presidenciais tem razão não é um arco as eleições para a presidência da república não me mudaram no jeito de ser nem no modo de pensar mas há uma aprendizagem que foi importante uma eu o ritmo de trabalho de entrega de quase estenuante no dia a dia aquilo exigia muito porque era necessário se preparar para a especificidade daqueles debates para para falar em porque esta não era uma candidatura qualquer não podia viver apenas das televisões tinha que estar no terreno tinha que ganhar os apoios a palmo a pulso então e do Algarve a Bragança aquilo era aquilo implicava muitas horas de estrada muitas sessões entre uma e outra iniciativa era para preparar interiorizar acertar conteúdos ver tem tudo uma logística tem todo um 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 aparato para que a candidatura possa estar no terreno essa é essa é uma sua marca ter um ritmo de trabalho alucinante é a vida é a vida acho que mas também nada se conquista sem trabalho o que nem todos percebem antes de ouvirmos as notas do Jaquim Sousa professor que após ouvir esta conversa umas passagens finais sobre algumas pessoas com certeza Edgar Silva tem uma opinião muito concreta comece se calhar pela mais recente em termos mediáticos Martim Júnior o Martim Júnior é uma das pessoas que que tem o povo no coração que tem uma linha de invulgar de compromisso com o povo 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 e e tem uma compreensão do povo do povo não enquanto referência instrumental mas o povo enquanto enquanto interlocutor de transformação e de emancipação o povo o povo enquanto portador de valores culturais de um universo cultural que temos que aprender conhecer e aprender então o padre Martim Júnior é uma das pessoas das pessoas que eu conheci aqui das pessoas que eu conheci que tem um sentido extremamente apurado uma sensibilidade extremamente bem construída de capacidade de compreender o povo de interpretá-lo e de valorizar o povo na sua identidade cultural esta revogação da suspensão só peca por tardia esta esta decisão isto era um problema interno da vida da igreja e acho que finalmente houve algum bom senso da parte dos responsáveis pela igreja de Ocena do Funchal no sentido de resolver um problema interno da igreja mas é uma questão que é um problema interno embora foi resolvido Alberto João Jardim o Alberto João Jardim foi presidente do governo durante várias décadas e é como presidente do governo que que eu o respeito o respeitei portanto o vi como adversário político sempre como adversário político e para além de ser adversário político alguém que mereceu da parte do povo da região a maioria dos votos e portanto as regras democráticas obrigam a que se respeitem os processos incontornáveis da democracia e portanto fui presidente do governo eu fui oposição fui sempre um opositor e procurei Houve um dia que Jardim disse que o Edgar Silva era um agitador o doutor Alberto João Jardim tem naturalmente um registro próprio na avaliação dos seus adversários políticos eu procurei sempre ser coerentemente um adversário um exigente adversário político e portanto procurei ser coerente e nunca fiz nada nem disse nada que não correspondesse a valores e os princípios com os quais eu estava perfeitamente totalmente identificado Dom Teodoro de Faria fui bispo do Funchal Álvaro Cunhal um homem de cultura e com uma uma visão com uma capacidade de visão com alcance político surpreendente Álvaro Cunhal que eu não conhecia bem depois vim a conhecer pessoalmente e sobretudo agora tenho estado a ler os seus escritos desde os desenhos da prisão desde o tempo da prisão dos muitos anos que estive na prisão não só na criação cultural na criação artística mas na sua visão política a mim surpreende-me ainda hoje ao lê-lo a capacidade lúcida de compreensão de processos a muito longo prazo Papa Francisco o Papa Francisco o Papa Francisco é incontornavelmente uma das grandes figuras da história contemporânea e e é um 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 surpreendente renovador e é um otimista tem uma compreensão da humanidade e e do futuro de futuro para a humanidade que é de uma lucidez também extraordinária e com uma linha de compromisso difícil muito difícil mas que ficará seguramente para a história para a história da humanidade como um inquebrantável renovador algo que nos é comum porque fomos colegas de Lentino Mendonça Lentino Mendonça é um um enorme poeta é um homem de igreja é um homem é um homem de igreja mas para além disso para além de ser um professor um estante professor com uma formação e erudição enormíssima o Lentino Mendonça para além de grande poeta de grande figura da cultura de homem de igreja o Lentino Mendonça é um amigo é um amigo ancestral portanto é daqueles amigos que que nos como o Bruno de cigarro na boca de outra forma o Lentino Mendonça é um amigo para a vida esta é a uma pergunta quais são as três mulheres da sua vida ui isso é muito complicado três mulheres na nossa vida é impossível que sejam só três mulheres a marcar maneira que é difícil das mulheres que marcaram a nossa história a nossa vida não seria justo apontar apenas três e portanto prefiro não nomear nenhuma em particular Obrigado Edgar antes de fecharmos como prometido teremos as notas de Joaquim Sousa Joaquim obrigado também por este contributo para esta zona franca daquilo que eu viste e daquilo que foi este tempo de conversa um pouco mais prolongado do que é normal mas assim o exigia o interfestado até porque também começamos um pouco mais tarde e nesta rádio não há hora certa o que é que importa dizer? Bem isto mesmo boa tarde o que importa dizer é que ninguém sai impune do contato com os mais pobres e isso efetivamente marca a vida do nosso entrevistado na sua capacidade de assumir responsabilidades a capacidade de tomar decisões e decidir abertamente que há um trabalho social e que há um sonho para para cumprir enquanto ser humano que se entrega abertamente ao sonho e ao trabalho que se procura fazer ainda que por vezes seja em excesso de velocidade como aconteceu nas eleições presidenciais que é um entusiasta de causas e em relação à capacidade de tomar decisões daríamos um 7 em relação à capacidade de assumir responsabilidades um 6.5 mantém um tom coloquial em termos discursivos portanto claro erudito até de professor também tem uma boa capacidade de síntese e é objetivo naquilo que pretende dizer embora por vezes se perca nos meandros do promenor do sonho como na fotografia com o cigarro ao canto da boca portanto em relação à postura discursiva daríamos um 6.3 exatamente por estes meandros é um homem sem medo é um líder que acredita naquilo pelo qual luta diria pelos exemplos de não chamando ídolos mas de exemplos humanos que tem que é bastante influenciado pela teologia da libertação que procura estar mais próximo daqueles que sofrem e como a frase que lhe marca a vida ninguém sai impune ao contacto com os mais pobres dar-lhe-lhíamos um 6.6 Estes a dar notas de 1 a 10 Nota final Edgar Silva representa algo que a sociedade precisa num tempo em que é preciso olhar para o outro e sair de si Edgar representa exatamente essa capacidade de entrega e essa é uma vantagem pela sua capacidade de entrega apenas e só dar-lhe garantidamente um 8.3 Estão as notas dadas pelo professor Jacém Souza ele que está suspenso mas que hoje mas que hoje foi enfim convidado também para dar esta avaliação nós temos sempre um outro momento o Edgar Silva agora será convidado a deixar a sua marca na galeria marca de água não será uma marca de água será uma marca que depois juntamente com todos os outros cabeças de lista que forem convidados pelo diário e pela TSF participar neste momento faremos com certeza uma exposição daquilo que são as marcas antes das regionais resta-nos agradecer ao Edgar Silva este tempo que é pouco na sua vida mas que deu para partilhar connosco momentos que tornam com certeza este político mais próximo daqueles que também vão ser chamados a votos a 22 de setembro é óbvio que as entrevistas propriamente políticas serão mais tarde e num outro formato hoje e sempre que houver zona franca é para conhecer o lado humano dos políticos fique bem fico na TSF e até a próxima